Boa tarde, não foi um erro técnico, tirámos o áudio de forma propositada, e que é desta forma que alguém que não tem a capacidade de ouvir presencia o início de uma em linha. Mas hoje, vamos estar um pouco mais perto de uma comunidade que, apesar de ser bastante ativa, nem sempre tem acesso a toda a informação. Trata-se da comunidade surda, que por intermédio dá ajuda da intérprete Maria Inês Alves a ter acesso, via linguagem gestual, no canto inferior direito do ecrã ou em linha. E vamos precisamente abordar as boas novas verificadas nesta área. A linha Benfica, que permite aos adeptos aceder a serviço e colocar dúvidas, pode agora ser igualmente usada por quem não tem capacidades auditivas. O acordo, fechado entre o Benfica e a empresa Zone Advanced, que adapta soluções em diversas áreas de comunicação, garante o acesso ao Servin, um call center especializado para surdos. Trata-se de algo inovador na área da linguagem gestual, e que ao longo da próxima hora vai ser abordada em estúdio por Fernando Cobal, supervisor da linha Benfica. Fernando, muito boa tarde. Boa tarde. E também por Nuno Miguel Carvalho, que é administrador da Zone Advanced. Boa tarde, Nuno. Uma conversa aberta aos telespectadores através do 217150053. Ora, temos então a apresentação daquele que é, de facto, Fernando, um momento, eu diria mesmo histórico, do ponto de vista da comunicação e até da igualdade de direitos para os adeptos do Benfica. Boa tarde, Ricardo. Sem dúvida, era um serviço que faltava, de facto, à linha Benfica. Como disseste muito bem, é uma comunidade bastante ativa e que também tem direito a utilizar o serviço, como qualquer outro benfiquista. E acaba por ser, Nuno, esta a forma de também alguém que não tem a possibilidade de ouvir, também se fazer entender, de se fazer ouvir e acima de tudo de ter também essa ideia de uma igualdade de comunicação igual a de tantas outras pessoas. O que lhe pergunto é, como é que na prática funciona, de facto, este método? Bom, o Servin é um serviço de videointerprete, como o próprio nome diz de forma resumida. O surdo tem várias formas de comunicação connosco, pode ser via telemóvel, pode ser via o nosso portal, que é o portal do cidadãosurdo.pt, onde faz uma videochamada, se for do seu telemóvel, faz uma videochamada através do número 12472 e fazendo a chamada ao nosso call center para surdos, recebe do outro lado um intérprete em vídeo. Portanto, haverá uma comunicação entre o intérprete e o surdo em vídeo e depois é feito o pedido, através do surdo, que o surdo quer falar, neste caso com a linha do Benfica, é feito esse pedido a intérprete e o intérprete faz essa ligação à linha do Benfica. A partir desse momento temos uma ligação entre três pessoas, bidirecional, online, onde o surdo está a falar com a linha do Benfica, com o intérprete no meio a traduzir o que é que o surdo quer dizer e o mesmo ao contrário. Mas se pode dizer que isto é levado a cabo e esta medida inovadora, a primeira que um clube desde logo proporciona, mas é levado a cabo via contact center, a linha Benfica, mas hoje também aqui no En Linha isso vai poder acontecer. Portanto, mesmo que seja surdo ou surda, vai ter a oportunidade, através da nossa intérprete, a Maria Inés Alves, de aceder a tudo aquilo que se diz nesta edição do En Linha e também vai poder participar via o próprio Servin, esta ferramenta que certamente conhece e que aqui vai ser disponibilizada também para se fazer ouvir, de facto, neste En Linha. Vai atender do lado do Servin a Cláudia Dias, é assim, não é? Também ela que é a intérprete via Servin. E depois como é que se vai desenvolver esta mecânica? Bom, os telespectadores hoje surdos que queiram participar no En Linha vão tofenar para o 12472, que está a passar em rodapé. Exatamente. Estamos agora a ver o número de telefone, vá lá, usual, aquele que já conhecem no En Linha, 217150053, mas vamos então repetir. Vamos ter este número que está a passar agora em rodapé, o 12472, que é o número específico para a comunidade surda, portanto não é para o ouvinte, é para a comunidade surda, onde vai ser feita a tal videochamada para este número e onde teremos a Cláudia Dias do outro lado da linha a ajudar os surdos a falar connosco e a participar no programa de hoje. Fica feito o convite e esperamos, obviamente, que também possamos assistir e ouvir também aquilo que pensam os adeptos do Sport Lisboa Benfica e também não têm que ser adeptos do Benfica sobre esta temática certamente importante, especialmente para a comunidade surda. E o que lhe pergunto, Fernando, é de facto na linha Benfica existem todo o tipo e também para aqueles que não são tão conhecedores da linha Benfica, dar a conhecer um pouco aquilo em que a linha Benfica pode ajudar os adeptos do Benfica, quer sejam surdos ou não surdos, neste caso todos podem de facto expor as suas dúvidas. Sim, o nosso serviço, a linha Benfica, é um serviço para todos os adeptos e sócios e benfiquistas e não só, todos podem ligar para a linha com as suas dúvidas, com as suas questões, para pagar uma cota para qualquer produto que exista no nosso site, na nossa megastore, portanto temos uma diversificação de serviços que podemos prestar a todos e queremos prestar mais e é de encontra a essa mesma inovação que nós queremos fazer, é que lançámos este serviço com a parceria com a Zona Advance para podermos chegar a todos. E fazemos tudo um pouco, recebemos e-mails, não só também por telefone, mas também e-mails e fazemos tudo um pouco, tudo um pouco. Esta linha Benfica que deve contar com alguns milhares de participantes em membros da Sina. Sem dúvida, Ricardo, temos cerca de 10 mil chamadas por mês, 500 e-mails e em crescimento. É um Benfica, o próprio presidente Luís Filipe Vieira defende o Benfica cada vez mais próximo dos adeptos. Isto tem sido notado pelo vosso trabalho ao longo destes... Há quanto tempo existe a linha Benfica? A linha Benfica, nestes moldes, a ser gerida pelo Benfica está há um ano e meio. E neste ano e meio, tem notado... O feedback tem sido bastante agradável, bastante positivo. As pessoas confiam em nós, ligam uma vez e ligam a segunda porque, de facto, têm resposta e têm resposta num tempo acertado e uma resposta positiva, com informações corretas. E acho que isso é importante para o Benfica, torna o Benfica mais próximo de todos os benficistas. Ora, todos os benficistas, sem exceção, o que lhe pergunto é, agora com este processo também de sinergia e também pela importância técnica que a Zone Advance tem colocado ao dispor também das pessoas que não têm, infelizmente, audição via Servin, o que lhe pergunto é, fica simplificado o processo para que depois possam ser acolmatadas estas dúvidas que estes adeptos, no caso surdos, vão apresentar, ou é necessário depois um tratamento diferente a nível de comunicação? Não, eu acho que não há diferenciação entre o tipo de pessoas. De facto, existe ali uma barreira linguística que agora, neste caso, será resolvida. Portanto, todos podem contactar... Porque o Servin é, de facto, muito completo, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. É claro que o Benfica tem muitos meios ao dispor de todos os jornais, a Mística, a Benfica TV, mas, de facto, há coisas que têm que ser tratadas pessoalmente, ao telefone, no momento, e faz todo o sentido que este serviço exista para essas pessoas que não tinham ao dispor alguém que pudesse falar com elas e agora já têm. Nuno, existe já algum tipo de feedback das pessoas relativamente a este novo passo? Eu queria só acrescentar uma coisa à última pergunta que fez. Portanto, a linha funciona normalmente como qualquer outro cidadão, qualquer outro ouvinte surdo, ou seja, ouvinte ou surdo, o tratamento é o mesmo e aqui também é igual. Talvez o que difere aqui um pouco é o tempo de atendimento, porque estamos a falar numa comunicação que está a ser feita entre três pessoas em simultâneo, ao contrário do ouvinte, que é diretamente com a linha do Benfica. Portanto, aqui há um intermediário pelo MEI que vai, de facto, alargar o tempo em chamada. De facto, os nossos tempos médios de chamada têm vindo a descer um bocadinho, talvez um bocadinho também pelo uso e pela prática do próprio surdo, mas situam-se, eu diria que nós temos um número que eu acho que não é um número certo, porque, eu já vou explicar, o nosso número é 2,24 minutos por chamada, mas não é um número real, porquê? Porque nós temos muitas chamadas registradas, que são chamadas que entram e depois saem e não são atendidas porque a pessoa, entretanto, desligou e que isso faz baixar bastante a média. Mas, na verdade, se formos ver para um atendimento real, a chamada média anda nos 24 minutos, que é um valor de minutos muito elevado para o que é um call center normal. Eu não sei qual é a vossa média, mas eu diria que é muito alto os 24 minutos. Sem dúvida. É claro que, se estivermos a falar diretamente com a pessoa, a chamada é mais célebre. Mas também, nós também não queremos ser disponíveis, portanto, estamos sempre disponíveis para ajudar e, por vezes, as chamadas alongam-se, porque o Benfica tem muitos temas para tratar e, eventualmente, quando contactam derivado um assunto, começamos sempre também a falar nos outros. E gostamos de receber os contactos dos nossos sócios e dos nossos adeptos. Sim, voltando à questão inicial do feedback. O feedback tem sido bastante bom. A comunidade de Segura está bastante contente de ter um serviço destes à disposição, até porque eles sentem que é um... Para eles, definitivamente, é uma barreira de comunicação. Vamos imaginar-nos nós, agora queremos telefonar para uma empresa qualquer por um problema que temos em casa, simples. Para eles é complicado isso, não é uma situação simples. Portanto, eles têm que sempre depender de alguém. O facto de ter um serviço à disposição deles constantemente, embora nós, obviamente, queremos alargar o serviço a 24 horas, mas ainda não temos o serviço completo a 24 horas, só está das novas da sede. Mas já é uma grande ajuda, porque eles já ficam muito mais autónomos nas suas comunicações, para resolver os seus assuntos, para tirar as suas dúvidas, para participar em programas. Por exemplo, ainda no outro dia, lembrava-me, nós hoje estamos a fazer este debate, mas não há debates que permitam, ou pelo menos que eu saiba, que permitam a participação de um surdo na televisão jornalista. Seja a primeira vez. Talvez aqui estamos a inovar duas vezes. Estamos a inovar pelo facto de ser o primeiro clube em Portugal que tem este serviço e também é a primeira televisão em Portugal que está a permitir que um surdo participe num debate, coisa que não é permitido hoje em dia, ou que não é possível. Quando se fala, por exemplo, nesta inovação que estamos a presenciar hoje, vem-me à memória, por exemplo, aos poucos, muito lentamente, vai-se vendo em semáforos, por exemplo, os apitos para quem é invisual, ter noção, que o sinal está verde, por exemplo, os caminhos de acesso a quem, portanto, está em cadeira de rodas, impossibilidade de andar. Mas o que se nota é que vai existindo aos poucos essa preocupação, mas ainda há muito, muito caminho a ter em conta. A questão do surdo é que nós, quando passa um invisual, nós a percebemos, a pessoa não vê. Quando passa um surdo, nós não nos apercebemos. Porque é uma pessoa, como qualquer outra, anda, vê, só se comunicarmos com essa pessoa é que nos apercebemos que realmente é surdo. Portanto, há aqui um esquecimento, talvez exagerado, face a este tipo de deficiência, comparado com outros tipos de deficiência, como um invisual e outros, deficiência dos motores, etc. Porque são coisas mais perceptíveis. Portanto, a surdez acaba um bocado por ficar no silêncio, não é? No silêncio da própria surdez. Mas em qualquer um destes casos, nota-se que ainda há muito trabalho a fazer. Ainda com certeza que há. Nós temos estado a trabalhar em várias áreas, ou seja, com diferentes, neste momento, por exemplo, temos a linha com o Benfica, temos outros clientes, mas temos estado especialmente preocupados com a emergência médica, que é uma coisa que é preocupada. Queremos falar um pouco desse 112? Sim, nós temos, neste momento, é assim, nós não temos nenhum serviço oficial com o serviço de emergência em Portugal. No entanto, obviamente, estando o Servin aberto das 9 às 17, possibilitamos, dentro do nosso horário, a comunicação com o 112 em caso de emergência. Seria desumano da nossa parte, mesmo não tendo esse contrato com o serviço de emergência, não atender essa chamada. Portanto, atendemos sempre essa chamada. O nosso objetivo é, de facto, alargar isto a 24 horas, porque nós não escolhemos o momento em que vamos passar mal, ou que vamos precisar de uma ambulância, ou de alguma assistência urgente. E é nesse sentido que estamos a trabalhar. Nesse sentido, o governo tem dado algumas boas indicações de que, realmente, aliás, eu há uns tempos tive uma reunião já sobre este assunto e havia, de facto, no programa do governo, havia, de facto, previsto que o 112 atendesse a comunidade surda. Portanto, é uma coisa que foi e não foi esquecida, portanto, foi esquecida no papel que estava introduzido, mas acabou por ser depois... não foi esquecida depois, porque realmente estão com esse interesse de adaptar. Até porque, se nós olhamos um bocado para o resto da Europa, e cá também se fazem algumas coisas, o resto da Europa, nós temos sido inovadores neste sentido. Nós, em 2007, chegamos a ganhar um prémio por ter a linha do 112, ou por dinamizar o conceito da linha 112, em vídeo. O que daria para muitas outras coisas, para nós próprios, não é para mostrar o que é que se está a passar, mas que, definitivamente, para o surdo é fundamental. Para nós, pode ou não ser, nós sempre temos a via normal, da voz, para o surdo não há via. A questão do vídeo é fundamental. Nós temos estado a ver a nível europeu, e tem havido alguns movimentos nessa direção, nomeadamente do Parlamento Europeu, até, do que sei, existem pessoas a representar a comunidade surda na Europa, está-se a prever até uma lei que obrigue esse atendimento, e penso até que se vai estender muito mais do que o 112, vai-se estender a outros serviços públicos, onde o surdo tem todo o direito de ser atendido como todos os outros, e, portanto, temos visto algum movimento. Felizmente, em Portugal, temos tido boa aceitação quanto à possível implementação no 112, e, eventualmente, lojas de cidadão, etc., mas, neste momento, é esta intenção que existe, não podemos ainda formalizar, nem adiantar muito mais, mas, pelo menos, existe essa intenção, que é bom. Importante também, e acredito que também se preocupem em relação a essa área, visto que acaba por ser também uma ferramenta, ou uma parte do processo, é cada vez maior a implementação de telemóveis com possibilidade de fazer chamadas de vídeo, também o VoIP e por aí fora, não é? Sim, o telemóvel, há aqui uma... Eu diria, nós temos duas formas do surdo de contactar-nos, até porque houve aquele grande boom dos telemóveis 3G, das chamadas de vídeo, mas que acabou por cair um bocadinho, não é? Para o surdo isso é uma pena, porque o surdo precisa dessa videochamada. E nós temos visto telemóveis muito sofisticados no mercado que têm deixado de ter a videochamada. Nós, um bocado para proteger isso, lançamos no nosso próprio site, no tal portal do cidadão surdo, a forma de, sem qualquer descarga de software, ou sem qualquer configuração, de uma maneira muito simples, que basta estar o surdo registrado no portal do cidadão surdo, e a partir daí tem um botão unicamente que carrega, e nesse botão faz a videochamada para nós, e está em contacto com o nosso call center. Portanto, caso o surdo não tenha disponível um telemóvel que o permita fazer a videochamada, poderá sempre usar o nosso portal. No entanto, nós entendemos perfeitamente que nós não podemos estar ligados à internet, com o computador em qualquer sítio, e em todo o lado, ao mesmo tempo, e há, de facto, esta necessidade de o ter de forma protótil no telemóvel. Há aqui um bocado desta preocupação da comunidade surda, porque está a cair um bocado dentro dos próprios fabricantes de telemóveis, estão a deixar de ter esse cuidado com a videochamada, talvez porque dentro dos operadores não há uma receita importante, não faço ideia, mas está a cair um bocado, e isso preocupa-nos. Portanto, estamos a tentar dar outras possibilidades, outras alternativas de contacto connosco, e essa foi a razão pela qual inauguramos esse portal, que foi sensivelmente no princípio deste ano, se não estou em erro. Portal do Cidadão Surdo? Não, o portal já está inaugurado desde o princípio. Eu digo a parte de videochamada através do portal. Mas sempre através deste portal, não é? Sim, isso foi inaugurado... Só para recordar, então, portal do cidadãosurdo.pt. Exatamente. Agora, o portal do cidadão exige desde o princípio do serviço. O serviço iniciou-se em dezembro, dia 2 de dezembro de 2011, portanto, tem sensivelmente um ano e três meses e meio, ou quatro meses, neste caso. E desde o fim do ano passado, se não estou em erro, já inauguramos esta possibilidade da videochamada através do portal. E neste momento já temos cerca de 14% das chamadas que nos chegam, já nos chegam através do portal. Isto já é um indicativo de que realmente a comunidade também precisa de outras vias de comunicação. Exatamente. Ora, a nível do Benfica, lá está. Todo este passo que se está a dar acaba por refletir também uma responsabilização do Benfica em relação aos seus próprios adeptos. O Benfica quer chegar cada vez mais aos adeptos. Mas, ainda agora acabámos de ouvir, há sempre, de facto, problemas. Há problemáticas que a própria sociedade impõe. Como é que também o Benfica tenta ajudar a que as coisas se simplifiquem? Neste caso, também no processo de comunicação. Bom, é com estas pequenas coisas, penso que é um passo de cada vez, com estes pequenos serviços, com estas pequenas inovações, com estas parcerias, que conseguimos chegar a estas pessoas que têm esta dificuldade, não provocada por nós, mas pela própria sociedade. Portanto, acho que é importante nós continuarmos, darmos estes pequenos passos em prol de todos. Exatamente. Ora, existe então aqui uma questão que está a ser ultrapassada relativamente à comunidade surda no que reflete aquilo que é um call center, portanto, que em termos de conversa serem tiradas dúvidas, serem então resolvidos problemas, mas a comunidade surda, e falo por experiência própria, devido a motivos familiares de diversos amigos que os meus pais sempre tiveram e que são surdos, eles vivem o futebol e o Benfica e vêm ao estádio como ninguém. Portanto, acredito que sejam muito os benfiquistas que vão utilizar este serviço. Nós também esperamos que sim, como somos todos benfiquistas, e os surdos também certamente serão muitos. Exatamente. E também têm direito a vir aos jogos, têm direito a ter as suas dúvidas, têm direito a ter as suas dificuldades na aquisição de um bilhete, e têm direito a ter esta ajuda do nosso lado. Recordo-me que, por exemplo, o pai de família, dessa família, costumava dizer cada vez que ia ao Antigo Estádio da Luz, sentia no peito toda a vibração do estádio, todo o barulho. Ou seja, o que pergunto também é, estas pessoas, ao terem agora disponível este novo passo, que o Benfica dá junto com a Zona de Vence também, acabam por refletir também uma cada vez maior ligação ao clube. Já têm algum tipo de feedback em relação àquilo que pode significar? Alguém que já vos tenha dado a informação do que significa para ele mesmo, ou para ela mesmo, este serviço? Eu posso dar-nos a nossa pequena experiência que tivemos já com a Servine, que foi o passatempo que a Servine... Então já há exemplos práticos. Já existe um exemplo prático. A Servine, depois o Nuno explicará melhor como é que desenrolou o passatempo, mas foram ofertados cinco lugares no estádio para o jogo do Benfica Sporting, no qual nós recebemos aqui os cinco ganhadores, e vieram ao jogo e foram acompanhados por nós, e eles gostaram imenso. Portanto, mesmo através do Facebook, do portal do Servine, tem lá imensos comentários positivos, que de facto era um serviço que fazia falta, e de facto estamos um pouco todos entusiasmados com este lançamento, porque acho que é importante para o Benfica e para os surdos. Ora, Nuno, acaba também por o Servine ser realmente uma ferramenta de comunicação. Onde é que surge esta ideia do Servine? Até onde é que poderá ir? Ora bem, a ideia surgiu um bocado empurrada pela situação do 112, foi um bocadinho por aí porque a tecnologia era a mesma, havia aqui uma aplicação prática muito concreta e aproveitamos isso, e agora o futuro é nós, em Portugal, em momentos em que a economia está a apertar, a crise está presente, etc., mesmo assim tivemos um crescimento dentro do tipo de aderentes que nós temos para este serviço. Portanto, é um serviço que tem vindo a crescer desde o seu início, muito acima das nossas expectativas. E o que pretendemos neste momento é, no final, talvez um bocadinho mais para o final do ano, princípio do próximo, já pensarmos em internacionalizar o serviço, porque sabemos que é um serviço realmente que é necessário, temos visto outras coisas lá fora, nomeadamente Inglaterra, França, até Polónia, mas não são tão profissionais como nós apresentamos neste momento. Portanto, são coisas muito simples, às vezes até demasiado caseiras, outras que são interessantes, mas dentro do modelo, talvez do modelo que temos, e do serviço que prestamos, não temos encontrado nada a nível europeu, o que nos deixa extremamente contentes, porque é um modelo que realmente funciona, está a funcionar em Portugal, e acreditamos que vai funcionar em outros países também. Então, sem dúvida, uma excelente ferramenta, e que proporciona então essa maior comunicação entre todos. Por falar em comunicação, vamos então ouvir os nossos telespectadores. António Fernandes, desliga-nos de Monte Moro Velho. Muito boa tarde, António. Muito boa tarde. Um grande abraço para a plateia. Mais uma vez... Posso? Pode sim, senhores, estamos a ouvir. Um grande abraço para a plateia. Saudações benfiquistas. Mais uma vez, a Benfica TV está a demonstrar ao mundo benfiquista que o Benfica não é só futebol. Estou maravilhado. Depois de, há dois ou três dias, ter tido a notícia que o Benfica vai ter o comboio Benfica, desta vez, estou a ter a informação de que vamos ter a informação gestual, o que me surpreende pela positiva, da maneira como quem lidera este grande clube, o nosso Benfica, não pensa só no futebol, embora vá ao encontro de quem gosta do futebol com a informação para aqueles que não conseguem compreender aquilo que se diz. Infelizmente, estou a falar dos surdos, como é evidente, muitos não conseguem entender. Eu penso que este trabalho, que é um trabalho fantástico, que, mais uma vez, eu saúdo e retribuo do fundo do coração às pessoas que tiveram esta ideia magnífica que é dar àqueles que nada têm, dar-lhe um pouco deste grande, grande, grande clube que é o nosso glorioso Sport Lisboa-Benfica. E é tudo, ia para falar do Benfica, do jogo de ontem, mas penso que isto se sobrepõe ao futebol dos 90 minutos. Um grande abraço para a plateia e muitos parabéns, muitos parabéns pela fantástica ideia do nosso Sport Lisboa-Benfica. Muito obrigado. Para esta opinião de António Fernandes, vamos agora então ouvir Eduardo Silva que nos liga, aliás, de Orem. Muito boa tarde, Eduardo. O jornalista está bom? Como é que está? Tudo bem? Muito bem, sim senhor. E boa tarde a senhores que estão aí. Pronto, é de agradecer, é louvar isto que a Benfica TV está a fazer, é louvar isto que a Benfica TV está a fazer. Acho que é uma coisa maravilhosa com o nosso clube que está a fazer e acho que força com vocês. Portanto, a Benfica TV acho que é uma situação divisiva que não é só futebol e acho que o ouvinte atrás falou tudo, acho que temos que evoluir e cada vez melhor, a Benfica TV cada vez está a melhor evoluir para melhor, não para pior, sempre para melhor. Pronto, acho que a família benfiquista gosta de ver isto no seu grande clube que é o glorioso se for desvalorifica e que força que as pessoas façam para alguma coisa porque a gente precisa disto porque como o país está a gente precisa destas coisas assim que é para a gente também ver alegrias e às vezes há tristeza mas pronto, para esta gente que é assim surda e muda acho que é uma coisa boa para eles portanto além de ser surdo porque eu acho que um surdo ou um mudo também tem sua capacidade para fazer outras coisas um surdo e um mudo tem capacidade para fazer outras coisas não é ele é surdo mas há coisas que eles fazem que é espetacular portanto um surdo não é ele é surdo mas ele tem inteligência para fazer outras coisas portanto acho que se mandar fazer um surdo outras coisas ele faz ele não fala mas tem outras capacidades para fazer dentro dele há coisas que eles fazem que nós trazemos também não conseguimos fazer mas eles conseguem fazer portanto não tem um dom para falar mas ele tem um dom para fazer outras coisas maravilhosas que eles fazem acho que esses senhores estão aí acho que é do bom dom que eles continuem assim acho que apoiar apoiar a associação dos surdos acho que eles merecem e neste país que a gente está acho que nós devemos ter um orgulho por esta sessão do Sporting o Benfica fazer uma coisa desta boa tarde muito boa tarde obrigado também pela sua opinião António Pica liga-nos da Quinta do Conde António muito boa tarde ora boa tarde Ricardo um abraço para ti um abraço para os seus convidados oh Ricardo isto foi mais o grande golo da nossa história o Benfica é sempre à frente em tudo foi uma alegria eu também já tinha lido há poucos dias no jornal que isso ia acontecer e achei achei que era uma ideia muito boa ainda no domingo passado no jogo contra o Sporting fiquei impressionado quando o Pedro Castelo mostrou aquele jovem em visual que sentem o jogo sem verem o jogo se calhar ainda é pior ser em visual do que surdo porque eles vão para o estádio e não sei se o Ricardo já tem reparado há um jovem também que está sempre no nosso pavilhão e é o que grita mais eu meto-me a confusão aquele jovem deve estar a ver sem ver deve estar a ver sempre as jogadas melhor do que nós António é a magia no caso dos 5 sentidos há sempre uns que colmatam em visual exatamente eu quando vejo o invisual e já vejo o Benfica quase há 60 anos via muitos no estado da luz antigo e eu tinha uma confusão mas eles viviam o Benfica de tal maneira e depois eu procurava mas você não vê ah eu estou a ver eu estou a ver ali o Eusébio eu estou a ver eles viam tudo e por isso foi uma grande mais uma grande vitória para os povos depois o Benfica é esta ideia um abraço para aqueles que tiveram a ideia para esse senhor que está aí que representa o Benfica e para o outro senhor que representa os surdos olha um abraço e muito obrigado pelo trabalho que vocês estão a desenvolver em prol desses 10 mil que o senhor falou há bocado se calhar se calhar daqui a pouco 90% são do Benfica porque o Benfica foi o primeiro a ter esta ideia um abraço de Ricardo para ti e hoje não há futebol muito bem visto a este programa são doações benficistas obrigado Ricardo obrigado António retificar obviamente que os 10 mil é um número médio de chamadas para o call center ou melhor para o contact center do Sporting do Benfica e também que neste caso o Nuno Miguel Carvalho está aqui como administrador da Zona Advanced que é de facto uma empresa que cria cria ferramentas de forma a que não só a nível de urgências como também de comunicação neste caso quem sofre de problemas auditivos tenha então possibilidade de comunicar mais facilmente com entidades Alberto Soeiro liga-nos que a luz muito boa tarde Alberto boa tarde Ricardo cumprimentos para si e para os seus convidados é pá nós só nos podemos orgulhados sermos do maior clube do mundo estamos todos os dias a acrescentar coisas novas agora até ouvi falar aí no comboio será que ouvi bem no comboio do Benfica também eu ouvi qualquer coisa há pouco também sobre isso mas vou-lhe ser sincero não tenho mais informações sobre o tal tema há pouco um telespectador abordou essa temática confesso que não tenho qualquer informação mas nós caminhamos em todo o lado portanto o que está o que interessa ao que está a passar hoje e o que está a passar hoje deixa-nos eternamente cheios de orgulho e o agradecimento muito especial especial às pessoas que se empanham nesse nesse capítulo e que conseguem pôr os minutos à nossa igualha eu estou eu estou eu estou muito com medo eu sinto muito estas coisas e portanto eu só tenho que agradecer porque realmente realmente nós Benfica temos pessoas de uma capacidade de um tamanho é uma grandeza é um clube impar eu penso que no mundo não deve haver coisa igual esta é a minha ideia posso estar enganado mas penso que não e cada vez sinto mais orgulho em ser do Benfica cada vez que ano passa e já sinto o Benfica há muitos anos cada ano que passa sinto mais benficista e é isto Ricardo isto não há dúvida que a nossa Benfica TV veio aumentar aumentar de maneira o benficismo de cada um porque todos os dias estamos a inovar estamos a levar com coisas novas e coisas dentro desse e coisas com uma rentabilidade espetacular e que só nós o Benfica é que podemos falar destas coisas pronto e olha Ricardo eu estou de uma maneira que é impressionante eu por exemplo em relação por exemplo aos chegos eu vejo os chegos a semana passada foi um rapazinho cego salvei o Diogo e eu ele escrevi e eu acredito porque aqui há anos aconteceu uma coisa com um cliente meu que era cego e a senhora estava a caminhar para isso a mãe a esposa e tinha uma empregada e andavam à procura de uma coisa há uns dias e ele perguntava eu estava ao pé e eu pergunto assim vocês já encontraram ele para a mulher e para a empregada vocês já encontraram aquilo que andavam à procura e mas responderam que não e diziam assim é pá afinal eu é que sou cego e eu é que encontrei a coisa é pá mas de uma naturalidade que eu fiquei olhando para ele e pronto é isso obrigado a emoção de Alberto Soeiro de facto nós é que agradecemos também a partilha então dessas histórias e acima tudo das palavras que revelam sem dúvida sentimentos e é certamente este tipo de reações como ouvimos destes telespectadores Fernando que motivam um orgulho especial não é assim? sem dúvida sem dúvida é por isto que vale a pena trabalhamos arduamente todos os dias para chegar a todos os benficistas para continuar a inovar para continuar a criar esta ligação com os sócios que é dito pelo nosso presidente e nós tentamos sempre ir em contra é a ligação com os adeptos com os sócios com os benficistas exatamente vamos desde logo também voltar a refletir um ponto importante se é surdo e se só agora se junta a nós nesta emissão também tem forma de fazer ouvir os seus pensamentos através desse contacto para via Servine para a Benfica TV Nuno quer-me ajudar qual é o número e que tem estado a passar em rodapé 12472 12472 então que tem estado a passar em rodapé cá está 12472 vai atender-lhe a Cláudia Dias que é então uma intérprete que vai servir de intermediária para aquilo que quererá certamente dizer-nos pode então juntar-se a esta conversa e também com a ajuda da Maria Inês Alves está a chegar até a si também a nossa mensagem junto-se à conversa fica feito o convite o que é certo é que Nuno é um pouco também como abordávamos juntamente o Fernando certamente com algum orgulho com alguma emoção que houve também estas palavras de benficistas nós sabemos que a comunidade surda gosta muito do desporto em geral são pessoas muito dinâmicas nesse sentido e foi um pouco o que nós já dissemos é que para nós é sempre um orgulho apresentar algo que é algo que está na sua esfera de alegria e daquilo que eles gostam de praticar no dia a dia que é o desporto que é o futebol que é outros outros desportos e eu penso que isto é obviamente gratificante para nós e muito bom para eles terem esta possibilidade de se unirem ao clube assim como outros sempre tiveram unidos e que infelizmente eles até hoje não puderam desta maneira e que a partir de hoje já podem ainda agora estava aqui a perguntar ao Fernando qual era a capacidade do estádio porque em Portugal para termos uma ideia de números existem 84 mil o número concreto é 84 mil 172 então este estádio não chegava não chega ao estádio é um estádio que consegue só 64 mil portanto seria bonito até ver um jogo completamente cheio de surdos e ainda assim ficavam uns tantos lá fora à espera para entrar portanto não é assim tão pouco a comunidade não é assim tão pequena e este é um número que certamente está desatualizado porque infelizmente não houve uma atualização nos últimos censos de 2011 portanto os números que eu tenho é dos censos de 2001 ainda no outro dia por acaso tinha uma notícia sobre isso todas as deficiências não foram avaliadas no país mas certamente este número cresceu a média a nível mundial cifra-se ali no 1% mais ou menos da população portanto eu diria que nós teríamos um pouco mais do que isto em Portugal portanto não é assim tão pequena a comunidade para ser esquecida nesse sentido e em coisas que como se vê pelas chamadas dos telespectadores que tocam muitas pessoas e que tocam realmente este telespectador que nos telefonou que estava emocionado e é uma pessoa que não é surda portanto imaginemos como é que estão os próprios surdos devem estar muito mais emocionados e muito mais contentes ora via também esta ferramenta o Servin a comunicação é feita de forma recíproca ou seja via vídeo especialmente via vídeo portanto neste caso a pessoa surda tem a possibilidade também de receber a imagem do intermediário do intérprete sim a comunicação é bidirecional bidirecional ou seja isto quer dizer e sabemos que existem muitas pessoas se calhar uma porcentagem grande que não é apenas surda é surda muda e neste caso é possível então também que a comunicação seja feita via gestual o nosso call center o Servin atende o target de atendimento é para a pessoa surda profunda pois há pessoas que não são totalmente surdas mas o que nos define como nosso target no call center é a pessoa que para além de ser surda domina a língua gestual portuguesa exato uma pessoa que não que até pode ser surda mas que faz reconhecimento labial por exemplo mas que não domina a língua gestual é um pouco difícil para nós comunicarmos ainda há algum tempo tivemos um caso de uma pessoa fazer reconhecimento labial que a intérprete conseguiu comunicar com ele mas foi extremamente difícil porque não é esse nós não estamos preparados para esse tipo de atendimento o nosso atendimento tem que ser para pessoas que dominam a língua gestual portuguesa fica também de facto essa importância diga-se desde logo que também é importante e com o apoio obviamente do governo que cada vez mais seja difundido entre a comunidade surda essa ferramenta que estava a dispor delas no caso a língua gestual portuguesa sim exatamente nós estamos a querer a nossa ideia na verdade é que o Servin a marca Servin seja reconhecida como a marca porque isto tem uma componente muito forte da responsabilidade social seja reconhecida como a marca na área da responsabilidade social para a comunidade surda assim como temos as ISO 9001 9002 para a qualidade queremos que esta seja a marca vista aliás fiquei a saber já há algum tempo que em Portugal existem associações que certificam de certa maneira as empresas como empresas que estão a colaborar para a responsabilidade social e do que soube são cerca de 20 e pouco portanto há aqui algo que já se está a formalizar e o nosso objetivo é um bocado esse é formalizar que o Servin é uma marca que vai distinguir aquela empresa assim como distingue uma ISO aquela empresa referente à qualidade o Servin vai distinguir aquela empresa no atendimento desta comunidade específica portanto é isso que estamos a tentar passar um bocado ao mercado e é isso que os nossos aderentes têm visto também temos vindo a lançar sempre novos aderentes através do nosso portal que é um sítio onde o surdo poderá ver os novos aderentes que vamos tendo em média vamos tendo um por mês mais ou menos é o que temos para além dos aderentes temos outros serviços que ajudam os surdos e os familiares surdos que é a comunicação por exemplo o simples pedir um táxi não temos nenhum acordo com o rádio táxi nenhum mas facilitamos esse serviço a questão dos amigos às vezes é difícil os amigos comunicarem entre si e damos também essa possibilidade aos familiares e também estamos a dar a possibilidade das próprias escolas que há sempre ali um pico quando as escolas começam que há muitas dúvidas dos pais que querem saber também damos esse serviço e mais uma vez também não temos esse acordo com as escolas portanto damos aqui uma série de serviços complementares não pensamos só no nosso cliente que só damos serviço àquela pessoa àquela empresa se for nosso cliente não pensamos só assim nós próprios na zona de avanço também temos a nossa responsabilidade social e queremos também dar à comunidade surda aquilo que eles tudo o que possamos dar para que eles comuniquem no seu todo com as necessidades que têm tenho aqui também algumas questões para colocar ao Fernando mas ouvindo estas palavras aquilo que vem à cabeça é estando num país infelizmente passa a fase porque todos sabemos de facto isto são ideias como esta que são lefadas de ar fresco acredito que estejam a caminhar por um caminho não antes estrelhado é mais difícil num país como é Portugal neste momento tornar essas ideias passá-las do papel para a realidade Na verdade é assim os clientes têm tido muita abertura para isto eles estão conscientes desta necessidade eu não tive num cliente nunca que me dissesse olha isto não acho isto interessante nunca ouvi isto um cliente as questões prendem-se um bocado pela economia que vivemos pelo cenário económico que temos no país que obviamente restringe certos tipos de investimentos e que faz com que os orçamentos vão diretamente para aquilo que é o core da empresa e fica sempre um pouco difícil chegar a este ponto na conversa mas os clientes não dizem não acho interessante ou acho que não vão usar não é essa a questão é mais uma questão mesmo orçamental mas mesmo assim como eu dizia há pouco nós neste ano e quatro meses conseguimos conquistar dez clientes foi bastante num ano e quatro meses estamos a falar de dezesseis meses portanto estamos quase ali no princípio obviamente que tivemos ali atravessar um bocado o deserto mas depois as coisas foram funcionando e fomos metendo clientes com alguma frequência o que para nós tem sido algo muito interessante e acima das expectativas e Fernando tal como outras áreas do clube e o Fernando também as conhece tal como a fundação tal como a forma como o Benfica potencia e estamos aqui precisamente aqui em baixo existe a bancada família que é desde logo uma das ideias geniais do Benfica para desafiar a crise também aqui o Benfica desafia a crise porque o Benfica é daqueles clientes entre aspas que diz sim vamos vamos para a frente com esta forma de comunicação seria mais fácil não apostar era de facto mais fácil mas não é essa a política do Benfica ir por facilidades mas sim ir de encontro às necessidades portanto e esta era uma necessidade e foi aí que nós que nós trabalhámos e desenvolvemos esta parceria enquanto clube tão popular como é o Benfica tem também essa responsabilidade não é para os seus adeptos sem dúvida acredita que que poderá ser sabendo-se que é o primeiro clube português que está a apostar também nesta forma de comunicação acredita que tal como já aconteceu em outros patamares seja uma fórmula seguida por outros seria o melhor elogio que se podia fazer não é? sim esperemos que sim sim esperemos que sim ambos respondem que sim esperemos que sim acho que é com estas pequenas coisas como disse há pouco que o país vai evoluindo vai evoluindo de forma positiva mas no Benfica de forma mais especial porque o Benfica é um clube com a dimensão que tem é um clube que se quer campeão e quer-se campeão não só nos jogos de futebol nas modalidades nos serviços que presta e este é um deles é para isso que nós trabalhamos todos os dias é para termos um dos melhores serviços que o clube merece Ora, atravessando e entroncamos aqui um pouco com o aspecto que abordámos há bocado também junto do Nuno atravessando o país toda a situação financeira que atravessa a linha Benfica acredito que seja cada vez mais procurada pelos diversos problemas pelas diversas razões existe essa sensibilização para este processo? Sim todos os profissionais que temos a trabalhar connosco são sensíveis a isso ou seja também como disse um pouco na pergunta de há pouco anterior a conversa divaga sempre um pouco para as outras questões e nós tentamos sempre responder o melhor que sabemos o melhor que podemos tentar ajudar a arranjar soluções ajudar no que for necessário apoiar no que for necessário e é para isso que às vezes a chamada também se alonga um pouco mas tentamos sempre ajudar e somos sensíveis a isso mas é de facto também somos benficistas portanto compreendemos e bem se pode dizer que neste caso o servino entre aspas do Benfica ou seja a ferramenta do Benfica tem sido as várias ideias que diversas áreas do clube têm implementado para que apesar de todas as questões que o país atravessa os sócios possam viver o clube acredito que também seja um pouco por aí que tem essa possibilidade de comunicar isso aos adeptos de forma direta é uma forma de estarmos mais próximos com todos eles portanto é sempre bom se quiserem ligar para o Benfica terem ali alguém que os atenda que os ajude que esteja disponível para qualquer questão alguém que não ajuda apenas a resolver problemas e encontrar soluções mas alguém que responda a perguntas também sim o melhor que sabe o melhor que sabe é claro é claro que não podemos desenvolver muito porque também não sabemos há muitas questões que as pessoas gostavam de saber se vamos comprar algum jogador ou se vamos vender algum jogador pois essas questões fazem parte à nossa administração mas costumam colocar-vos essas questões? costumam costumam é de facto lamentamos mas não conseguimos ajudar porque isso cabe à nossa SAD decidir e não a nós nós somos meramente pessoas para informar dos produtos e serviços que o clube tem mas de facto há essa distinção entre por exemplo um contact center de uma outra empresa e de um clube como o Benfica há ali o critério o paixão muito muito à mistura não é assim? muito muito e como também somos todos os Benfica isso também sentimos portanto também nos envolvemos um pouco com quem está do outro lado do telefone tentamos limitar ao máximo mas há sempre aquela envolvência natural de ambos Ora de facto temos aqui esta importância de uma sinergia que acaba por acontecer também entre a zona de Venst e o Benfica isso pode dizer que a chave daquilo que esperam ser um sucesso em relação à utilização do Servin por parte da linha Benfica decorre também da importância de sinergias é através de sinergias que se conseguem ultrapassar todo o tipo de dificuldades que por exemplo existem especialmente agora neste panorama que o país atravessa acredito nem sempre seja fácil investir nem seja sempre fácil chegar a acordo sinergia pode ser cada vez mais a palavra certa neste caso em benefício de outros que precisam realmente que algo aconteça obviamente que a sinergia é importantíssima agora este serviço assim como todos os outros tem que ser sustentável é um serviço que tem que ser sustentável e tem que ter realmente aderentes que ajudem a financiar o serviço portanto nós fazemos isto penso que não foi dito aqui que é aliás um dos modelos que temos diferente do resto da Europa normalmente um serviço destes que encontram na Europa é cobrado ao surdo nós não cobramos ao surdo o nosso modelo de negócio é completamente diferente não fazemos qualquer cobrança ao surdo quando telefona para o 12472 paga um centimo por minuto e esse centimo nem sequer vem para nós é o centimo do operador mas que é um valor também muito reduzido face a um custo normal de videochamada pode andar nos 30 e tal centimos por minuto e o surdo vai pagar na verdade um centimo isto também foi graças a aí sim temos a palavra sinergia foi graças a um acordo e uma sinergia que chegamos com todos os operadores de telecomunicações em Portugal em que todos concordaram em abrir um número único em todos os operadores que foi o 12472 e todos concordaram em pôr uma tarifa de um centimo por minuto isto ajudou-nos bastante a nós e à comunidade surda porque a comunidade surda passa a poder falar connosco a este custo de um centimo por minuto que não vai custar pode estar muito tempo ao telefone e não vai ser um custo importante mesmo assim por outro lado temos a tal outra segunda via via o portal para telefonarem que obviamente aí é gratuito é via internet mas este passo que demos com os operadores foi uma sinergia como dizia há pouco importantíssima porque permite que realmente o surdo fale connosco tranquilamente sem estar a olhar para o custo da chamada porque vamos imaginar uma chamada de 30 e tal cêntimos se calhar não tínhamos metade das chamadas que temos claro neste caso 30 e tal cêntimos dava para mais de uma hora de conversa e isso de facto faz toda a diferença também faz a diferença a opinião dos nossos telespectadores vamos desde já para Évora ouvir Joaquim Tangainho muito boa tarde Joaquim boa tarde para o Ricardo boa tarde para o Fernando e boa tarde para o Nuno também me quero associar tanto a mais esta iniciativa mais uma inovação do nosso palco de Esboi Benfica depois é de louvar mais esta iniciativa para poder ajudar todos aqueles todos os surdos e que são muitos para de um modo geral tanto terem mais possibilidade de acesso portanto às suas necessidades já me habituei muito há muitos anos e vocês também com certeza portanto a ver portanto no ecrã da RTP1 portanto penso que a Paula Teixeira salvo erro que costuma a fazer portanto esse tipo de trabalho portanto por gestos manuais Ricardo já agora portanto como alguém falou portanto o Antônio Fernandes de Montemoro Velho falou aí no comboio Benfica portanto e depois o Alberto Soeira ficou sem saber o que é que se passava e o Ricardo também disse que não tinha conhecimento é o seguinte portanto houve várias casas do Benfica que se reuniram portanto num determinado local e estão portanto a aceitar inscrições para virem ver o Benfica estourir num comboio e deram o nome do comboio de Benfica portanto isto está explicado eu penso que alguém me disse já hoje que tem à volta pelo menos já de 700 das pessoas inscritas é um interrail clubístico não é? diz que vão portanto o comboio vai parando nas diversas estações e os Benficaistas vão entrando e depois acho que saem numa estação em que têm os autocars para os transportarem portanto já aqui próximo de Lisboa para os transportarem aqui para o estádio temos de fazer uma reportagem sobre isso sem dúvida alguma acho que será interessante com seda pronto um abraço para todos obrigado por me deixarem participar e já agora agradeço também por ter dado este esclarecimento obrigado Joaquim vamos agora ao encontro de Helena Reis liga-nos de Vila Nova de Gaia Helena muito boa tarde Olá boa tarde Ricardo um grande abraço para si também para os seus convidados e também quero cumprimentar e dizer que estou realmente muito feliz por termos portanto uma tradutora portanto com a linguagem gestual eu acho maravilhoso para ela um grande abraço também agora Ricardo eu não me admiro a nada o que realmente está a acontecer porque o Benfica dia a dia mês a mês ano a ano vai inovando vai se diferenciando cada vez mais de todos os outros clubes e tudo isto se deve realmente eu acho que este clube está a se tornar na imagem do seu presidente uma pessoa que se preocupa não só com o aspecto e a gestão desportiva mas que centraliza também a sua ação para as pessoas portanto contrariamente ao nosso governo o nosso clube dá uma grande importância ao ser humano às pessoas e é isso o que realmente me dá um grande orgulho agora realmente eu acho que o Estado o nosso Estado está a tornar-se dia a dia ano para ano ou contrariamente ao nosso bem-fica insensível portanto as pessoas deixam de fazer parte privilegia-se os números e as estatísticas e é o caminho errado por isso mesmo um país que não proporciona as ferramentas para serem utilizadas pelas pessoas mais carenciadas já que não liga também às outras essas são menos ainda portanto abrangidas por isso mesmo um país vê-se pela maneira como trata as suas minorias neste caso as pessoas diferentes e o nosso país realmente está a perder todo o calor humano toda a solidariedade que nos era característica e isto tudo de um governo insensível e um governo que liga meramente a números e esquece o ser humano por isso mesmo bem-fica é com grande alegria que eu vejo portanto esta iniciativa e também não me admiro absolutamente nada porque só uma grande direção com uma portanto humana tão forte consegue realmente preocupar-se com este tipo de coisas um grande abraço boa tarde muito obrigada Helena obrigado pelo seu contacto antes de irmos ao encontro do António Fernandes que nos liga da Almada dar conta para quem apenas se juntou a nós que nos 10 minutos que restam deste em linha e onde se fala também desta nova ferramenta em que os adeptos do Separo dos Bois Benfica mesmo que sendo surdos têm a possibilidade de contactar de facto a linha Benfica via também o Servin que é uma ferramenta implementada pela Zone Advanced e dar conta que estes mesmos adeptos que têm então esse problema de audição podem juntar-se a nós à conversa tem apenas 10 minutos ligue para o 12472 12472 do lado de lá estará Cláudia Dias é a intérprete e via Servin saberemos aquilo que nos quer dizer aqui em estúdio fica então lançado o desafio vamos agora então à conversa com a Antónia Fernandes Antónia muito boa tarde liga-nos de Almada não é assim? Sim, sim não quero dizer eu quando liguei o televisor vi esta iniciativa maravilhosa que o Benfica está a fazer quer dizer eu não sou sócia do Benfica o meu marido é que era sócio do Benfica e mas infelizmente já foi o seu mas pronto em nome dele eu lembrei-me de de telefonar para desejar ao Benfica e todos os seus apoiantes que apoiam esta iniciativa que que estão de parabéns e que havia de haver mais iniciativas destas tenho pena realmente não ter assim mais palavras para dizer mas também estou nervosa são poucas mas boas e então pronto que se faça tudo pelo Benfica porque o Benfica é um clube maravilhoso um grande clube e que eu sendo mulher estou sempre nas minhas ideias a apoiá-la Antónia muito obrigado então Antónia por se ter juntado à conversa fica também o convite para que esta adepta do Benfica de Almada possa então mais vezes ligar aqui então para o Em Linha o que é certo é que bom passada mais de uma hora de programa fica fica essa certeza os adeptos do Benfica dizem sim a esta iniciativa é muito bom receber estas palavras este carinho quer dizer que o nosso trabalho não foi um esforço e agora é a comunidade do Surva utilizar o serviço que nós despenalizamos é pena até ao momento pelo menos ainda não utilizaram neste neste em linha mas acredito também por se calhar não estarem à espera e não por outra razão qualquer o que é certo é que de facto Nuno pensando então nesta panopla de ideias que a zona de avanço tem desenvolvido ao longo dos últimos anos e que começa já a ter os seus resultados eu pergunto e até pelo que pelo pouco programa que nos resta e o futuro o que é que poderá vir aí para já como dizia há pouco é internacionalizar um pouco o serviço para dar esta oportunidade também a outros surdos noutros países e acho que isto é importante desde o nosso lado depois queremos alargar um bocadinho mais como também já tinha dito de uma forma um pouco ainda vaga mas queremos alargar um bocadinho mais o número de interface ou o número de vias de comunicação para o surdo portanto neste momento está ainda um pouco limitada vamos todos hoje temos dispositivos móveis como iPads iPhones e tudo mais e adaptar esta tecnologia a esses dispositivos móveis também será uma prioridade para nós porque neste momento o surdo realmente está um pouco preso ou a telemóvel com a videochamada pela rede do operador não é uma videochamada de Skype nem de FaceTime nem desse tipo de videochamada tem que ser mesmo pela rede do operador portanto terá que fazer mesmo a chamada 12472 e depois videochamada no nosso no PC poderá fazê-lo pelo portal mas se for por exemplo determinados dispositivos móveis não conseguirá ainda fazê-lo portanto o nosso próximo passo será alargar isto para outros dispositivos móveis também ora vamos ao contacto mais um adepta do Sporting do Viva Benfica que é também presença entre aspas habitual aqui nas edições do En Linha Bina Ferreira Liga-nos de Lisboa Bina muito boa tarde boa tarde Ricardo um beijinho para si os meus cumprimentos para os seus convidados eu entrei de manhã e só me forcei a entrar para me congratular realmente com a nova iniciativa do Benfica que eu já tinha conhecimento que já tinha lido num dos jornais matutinos e estou muito feliz nós somos os inovadores nós somos realmente um espetáculo a Benfica TV é um espetáculo e mais uma vez bem haja por um serviço tão nobre tão humano que vão prestar ao nosso povo ao nosso público será telespectadores Ricardo eu quero também expressar uma coisa o comboio vermelho que é como se chama terá início no norte desloca-se até ao até ao a estação do Benfica vai recolhendo todos os benfiquistas pertencentes às casas do Benfica de norte até cá abaixo lógico para nas estações será aproximadamente perto de 700 pessoas é o que eles estão a contar mas é para o jogo do europeu não é do estorilis estamos a falar do Benfica Fenerbahce sim senhor na próxima quinta-feira na próxima quinta-feira chama-se comboio vermelho porque é realmente um comboio só com benfiquistas que parará em todas as estações organizado para as casas do Benfica que salvo eles em São João da Madeira que fizeram esta reunião e que será eu tive conhecimento para a casa do Benfica de Aveiro porque sou sócia da casa do Benfica de Aveiro e tive o convite também claro que não vou de Aveiro para lá e estou aqui à portinha do estádio não é? de maneira que tenho muita pena de não vir nessa farra porque vai ser uma farra valente pois mas dá vontade de ir apanhar o comboio pelo menos a meio do país não é? não mas espero mas espero mas vou esperá-los à estação de Benfica que é onde eles vão sair ainda por cima na estação de Benfica na estação de Benfica e depois deslocam-se em camionetas para o nosso estádio de maneira que eu vou também entrar na festa se Deus quiser porque ao seguinte era para dar mais esse esclarecimento e principalmente que é muito mais importante neste momento é esta nova coisa que o Benfica está a fazer e dar os parabéns a esses senhores e agradecer-lhes do fundo do coração em estarem realmente neste projeto um beijinho grande Ricardo muito e muito obrigado e obrigado à produção por me deixar entrar e fazer este esclarecimento obrigado 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 nós comboio Benfica com destino até à estação de Benfica no próximo jogo com o Fenerbahçe na quinta-feira e de facto uma pessoa não pode ter uma folga que há logo novidades eu confesso o meu desconhecimento total em relação a esta tremenda viagem mas lá que deixa a água na boca lá isso deixa estamos nos instantes finais de facto deste em linha saber por último onde é que tudo começou a nível desta relação entre a zona de Vence e também o Benfica portanto saber como é que se se recordam de qual foi o primeiro contacto se se recordam de quais foram as primeiras palavras sim nós fomos abordados pela zona de Vence e foi algo natural foi natural apresentaram-nos o serviço e de imediato identificámos que era de facto um serviço que faltava e era essencial nós avançámos com ele o quanto antes e aqui estamos também não demorou muito tempo fomos muito bem recebidos o Fernando sempre desde o princípio disse que isto era uma excelente ideia aliás ele próprio estava entusiasmado com a ideia isso para nós é importante vermos isso num cliente nosso e desde o princípio tem estado muito em cima da jogada aqui passando para o futebol e não deixou nunca escapar esta oportunidade e aqui estamos não tivemos falar muito nem muito tempo foi uma coisa realmente rápida aí fica também então a certeza de que isto vai ser um serviço tremendamente importante agradecer a vossa presença em estúdio mas acima de tudo juntar-me às palavras das palavras dos nossos estados espectadores agradecer pela iniciativa que não tenha dúvidas vai de facto revolucionar ou ajudar a revolucionar a vida de muitos benfiquistas que tendo então essas dificuldades ou a ausência mesmo da audição através do número 12472 vão poder conversar diretamente com o Sport Lisboa e Benfica através também da Servine essa importante ferramenta desenvolvida pela Zone Advance e que também vai então juntar-se a esta linha Benfica que também já e fica aprovado pelas 10 mil chamadas por mês tem ajudado bastante os benfiquistas a tirar todo o tipo de dúvidas foi um prazer ter estado na sua companhia tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri